Irmãos e irmãs, celebramos hoje São Benedito, modelo de humildade, generosidade e amor aos pobres, pertencia a ordem franciscana, compreendeu os verdadeiros valores do reino de Deus e hoje primeira sexta-feira do mês de outubro, dedicada ao sagrado coração de Jesus, iniciemos esta celebração e o sexto dia da novena perpétua a Jesus misericordioso, pedindo que a tua palavra seja a luz para os meus passos, cantemos. Coração Santo Coração Santo Coração Santo Coração Santo Coração Santo Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bem-vindos vocês que estão aqui no santuário, quem nos acompanha pelo Brasil afora, pela TV Evangelizar, para celebrar com dignidade os santos mistérios da vida, da morte e ressurreição de Jesus e para celebrar com fé, reconheçamos mais do que nossos pecados, a misericórdia e amor de Deus Pai. Senhor, tem de verdade de nós, pois pecamos contra vós. Cristo tem de verdade de nós, pois pecamos contra vós. Senhor, tem de verdade de nós, pois pecamos contra vós, mas confiamos em vossa misericórdia. Nos arrependemos e nos entregamos ao vosso infinito amor, mas confiamos em vossa misericórdia. Nos arrependemos e nos entregamos ao vosso infinito amor. Deus de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Oremos. Acolho de um modo especial as irmãs do Sagrado Coração de Jesus, presentes na missa aqui de hoje, irmã Rosemary, irmã Fátima, irmã Lourdes, irmã Marli, irmã Maria Inês, irmã Maria Eugênia, irmã Irene Cavazzin, irmã Lúcia Cavazzini. Também acolhemos os novos associados da TV Evangelizar, Adriana Ribeiro Pereira de Curvelo, Minas Gerais, Osvaldina Reginato Bettinelli de Sarandi do Paraná e Maria Luísa de Freitas Melo de Uberlândia, Minas Gerais. Momento de colocarmos sobre o altar as intenções que nos trazem para celebrar estes mistérios da vida de Jesus. Coloquemos sobre o altar a intenção da Ana Elisa Lemes, Ana Rosa, Anselmo, Ana Paula, Ana Júlia, Lourenço, Família Santos Lopes e Família Alves, parente e Janaína Cledinaldo. Senhor Deus, revesti-nos das virtudes do coração de Jesus, inflamai-nos com seu amor, para que assemelhando-nos a ele, possamos participar da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atentos, acompanhemos a liturgia da palavra. Leitura do livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade e disse, Alguma vez na vida deste ordem amanhã, ou indicaste a aurora ao seu lugar, para que ela apanhe a terra pelos quatro cantos e sejam dela sacudidos os malfeitores? A terra torna argila compacta, e tudo se apresenta em trajes de gala, mas recusa-se à luz aos malfeitores, e quebra seu braço rebelde. Chegaste perto das nascentes do mar, ou pousaste no fundo do oceano? Foram-te franqueadas as portas da morte? Ou viste os portais das sombras? Examinaste a extensão da terra? Conta-me, se sabes tudo. Qual é o caminho para a morada da luz? E onde fica o lugar das trevas? Poderias alcançá-las em seu domínio, e reconhecer o acesso à sua morada? Devias sabê-lo, pois já tinha nascidos, e grande é o número dos teus anos. Jó respondeu ao Senhor, dizendo, Fui precipitado, que te posso responder? Porei minha mão sobre a boca, falei uma vez, não replicarei. Uma segunda vez, mas não falarei mais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje, é o Salmo 138, que tem por antífona, Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Salmo de Emos. Oh Senhor, conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Oh Senhor, conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos, vós são todos conhecidos. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio da minha mãe, vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Que prodígio e maravilha as vossas obras. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Ó Senhor, conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Com alegria aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. A minha alma abrirei. Aleluia, aleluia. Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. A minha alma abrirei. Aleluia, aleluia. Aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, Ai de ti, corazim. Ai de ti, betsaida. Porque sem tiro e sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno Quem vos escuta, me escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou Palavra da salvação, glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs, nesta primeira sexta-feira do mês de outubro Que é o décimo mês Nas missas do Sagrado Coração de Jesus, também lembramos entre tantos motivos e intenções Que nos traz aqui para celebrar Também são as promessas do Sagrado Coração de Jesus Revelados a Santa Margarida Maria Lacoque E a décima promessa, ela nos recorda Que o Sagrado Coração de Jesus dará aos sacerdotes Sobretudo aos devotos do Sagrado Coração de Jesus O dom de tocar os corações mais endurecidos É isso que nós queremos fazer hoje E quando a revelação fala de sacerdotes, eu quero recordar que Eu sou sacerdote ordenado Mas todos vocês são sacerdotes pelo batismo E o coração de Jesus dá esse dom A todos vocês também De tocar os corações endurecidos No meu caso, começando pelo meu E no teu, pelo teu coração Você que nos acompanha aqui no santuário Você que nos acompanha pela televisão Pergunte-se hoje No sacrário do silêncio da sua consciência Onde o meu coração está endurecido Onde eu preciso Ouvir o gemido que Jesus hoje Ressoa sobre Corazin, Betsaida e Cafarnão Porque foram essas as cidades onde Jesus Exerceu o seu ministério Proclamou a palavra Revelou a grandeza e a bondade A grande alegria da salvação E mais Fez os grandes sinais Como diz João Mateus, Marcos e Lucas Falam dos milagres Foi ali que lhe revelou A quem muito é dado Muito será cobrado Agora muito mais do que um gemido Do que uma proclamação de dor Este ai de Jesus Ele é cheio de compaixão Não é só um ai de condenação Mas é um ai que sente no outro A fraqueza e a humanidade De alguém que ouviu Viu Mas ainda não aderiu E Jesus tem deles compaixão Por isso é um ai Que sente a fragilidade Dessas pessoas que precisam Ouvir e seguir A palavra do Senhor É aquilo que acontece hoje Na primeira leitura De Jó Se nós recordarmos um pouco Da história de Jó É alguém que perdeu Esposa Perdeu filhos Perdeu terra Plantação Perdeu tudo que tinha E é completado ainda Com uma lepra Que o toma da cabeça Até os pés Jó é a grande figura Da resistência Jó é o homem Através de quem O autor deste livro Quer nos mostrar Como é possível Enfrentar e superar E viver A cruz A dor E o sofrimento Na fé Sem Esmorecer Qual é hoje A tua lepra Qual é hoje A tua dor Qual é hoje O teu sofrimento Que dá vontade De jogar tudo fora Mas Jó Ele enfrenta O Senhor E Deus hoje Está conversando Com Jó Mas muito mais Do que conversar Ele está Perguntando a Jó E Jó Se deixa Questionar Mas sobretudo Jó Não deixa Perder a única Coisa que lhe resta Que é a fé E no final Da sua história Todos nós sabemos Ele recebe Tudo que perdeu Em dobro Família Bens Materiais Tudo ele recebe Em dobro É alguém Do antigo testamento Que nos ensina A viver E esse antigo testamento Esse livro de Jó Ele continua Muito atual Na vida de hoje Quando alguns Falam de 13 milhões De desempregados E sabemos Que chega perto De 25 a 27 milhões De desempregados Famílias inteiras Que de manhã Ao acordar Não sabem mais Para onde ir E queremos com Jó Rezar Por todos eles Pedindo Senhor Aumentai a fé Em tantos Desesperados E desolados Que agora Estão acompanhando Através Da TV Evangelizar Esta liturgia Queremos fazer com que A coragem de Jó A fé de Jó O testemunho de Jó Ele chega Ao coração De cada um de nós E no momento Em que nós Percebermos Que Jesus Está também Se dirigindo A cada um De nós E dizendo Ai Padre Ari Pelas tuas Infidelidades Ai irmãs Do coração De Jesus Pelas vezes Em que vocês Foram infiéis Ai você mãe Você pai Você jovem Pela tua Infidelidade Mas Jesus Mas Jesus Não está apenas Apontando o dedo Mas ele está Encostando A sua mão Na minha cabeça No meu coração Está estendendo A sua mão Para acolher Porque o coração De Jesus Ele Não se deixa Vencer Em bondade Em graça Não se deixa Vencer E não deixa De acreditar Em cada um De nós Por essa Grandeza Por essa Bondade Por essa Palavra Que hoje Nos é Revelada Nós queremos Louvar e Bem dizer Assim como Aconteceu Com Jó Quando a Desgraça Tomou conta Na vida Dele Jó Se ajoelha E diz O Senhor Me deu O Senhor Tem o direito De tirar Louvado Seja Deus Essa É a atitude De Jó Ele é muito Atual Nós queremos Aprender com ele Hoje E queremos Também Receber Os Ais De Jesus Pelas Nossas Infidelidades Mas Muito mais Do que Saber Da nossa Infidelidade É reconhecer Que Deus Continua Esperando Pela minha Volta Pela minha Adesão Vamos agora Rezar A novena Da misericórdia Façamos a oração Para todos os dias Na página 6 Ó Deus De grande misericórdia Bondade Infinita Eis que hoje Neste novenário Perpétuo Por intercessão De Nossa Senhora De Guadalupe Padroeira Das Américas Venho suplicar As graças Necessárias Para mim Para mim E para meus Familiares Ó Senhor Aumentai em nós Sem cessar A vossa Misericórdia Afim de que Possamos cumprir Fielmente A vossa Santa Vontade Durante Durante toda A nossa vida E na hora Da morte Que o poder Da vossa misericórdia Nos defenda Dos ataques Dos inimigos Da nossa salvação Jesus É a nossa confiança Pelo seu coração Misericordioso Como por uma porta Aberta Esperamos Entrar no céu Amém Cantemos Os louvores A misericórdia De Deus Na página 7 Misericórdia divina Que brota Do seio Do Pai Eu confio Em vós Misericórdia divina Fonte Que brota Do mistério Da Santíssima Trindade Eu confio Em vós Misericórdia divina Da qual provém Toda vida E felicidade Eu confio Em vós Misericórdia divina Fonte De milagres E prodígios Eu confio Em vós Jesus Misericordioso Eu confio Em vós Jesus Misericordioso Eu confio Em vós Jesus Misericordioso Eu confio Eu confio Em vós Jesus Misericordioso Eu confio Em vós Façamos agora A oração Do sexto dia Na página 16 Misericordioso Misericordiosíssimo A especial Predileção Do Pai Celestial São como um ramalhete Diante do trono De Deus Com cujo perfume O próprio Deus Se deleita Essas almas Têm a mansão Permanente No coração Compassivo De Jesus E cantam Sem cessar Um hino De amor E misericórdia Pelos séculos Todos Eterno Pai Olhai com misericórdia Para as almas Mansas E humildes E para as almas Das criancinhas Que estão Encerradas Na mansão Compassiva Do coração De Jesus Estas almas São as mais Semelhantes Ao vosso Filho O perfume Destas almas Eleva-se Da terra E alcança O vosso trono Pai De misericórdia E de toda Bondade Suplico-vos Pelo amor E predileção Que tendes Para com Essas almas Abençoai O mundo todo Para que Todas as almas Cantem Juntamente A glória A vossa Misericórdia Por toda A eternidade Amém Neste sexto dia Da novena Da misericórdia Lembramos De um modo Especial Por todos Os médicos Que o coração Misericordioso Do Senhor Ilumine Os médicos E que a palavra Do Senhor Seja luz Para os nossos Passos Cantemos As oferendas Daqui Do meu Lugar Eu olho Teu Altar E fico A imaginar Aquele Pão Aquela Refeição Patiste Aquele Pão E deste E deste Aos Seus Irmãos Criaste A religião Do pão Do céu Do pão Que vem Do céu Somos A igreja Do pão Do pão Repartido Do abraço E da paz Somos A igreja Do pão Do pão Repartido Do abraço E da paz Orar Irmãos Irmãs Para que o nosso Sacrifício Do pão E do vinho Sejam aceitos Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por tuas Mãos Este Sacrifício Para a glória Do seu Nome Para o nosso Bem E de toda A santa Igreja Ó Deus Pai De misericórdia Que na vossa Imensa Caridade Nos destes Vosso Filho Único Fazei que formando Com ele um só Corpo Possamos oferecer-vos Um culto digno De vós Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade é justo E necessário Nosso dever E salvação Dar graça Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Elevado na cruz Entregou-se por nós Com imenso amor E de seu lado aberto Pela lança Fez jorrar Com a água E o sangue Os sacramentos Da igreja Para que todos Atraídos Ao seu coração Pudessem beber Com perene alegria Na fonte salvadora Por essa razão Agora e sempre Nós nos unimos A multidão Dos anjos E dos santos Cantando A uma só voz Santo 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 Senhor Deus Do Universo Céus e terra Proclamam A vossa glória Hosana Nas alturas Bendito Que vem Em nome Do Senhor Hosana Hosana Nas alturas Santo 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 Senhor Deus Do Universo Na verdade É o Pai Vosso e Santo Fonte de toda Santidade Santificai Pois estas Oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim de que Se torne Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Estando Para ser entregue Abraçando Livremente A Paixão Ele tomou O pão Deu graças E o partiu E deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu Corpo Que será Entregue Por vós Amém 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 Eis o mistério da fé Salvador do mundo, salvai-nos Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição Celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida O cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo José Antônio Peruso E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Pelo sétimo dia de loiva de Castro Em sufragio de Antônio Alessi E todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos, tende piedade Deus, Pai, todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Rezemos com amor E a confiança de Jó A oração que Jesus ensinou Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dei-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados Para a ceia nupcial do Cordeiro Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E sereis salvo Preparemo-nos para esse encontro de amor Na Sagrada Eucaristia E você que nos acompanha Pela Rede Evangelizar de Comunicação Se desejar Faça sua comunhão espiritual Cantemos Conheço Coração Tão manso, humilde E sereno Que louva O Pai Por revelar Seu nome Aos pequenos E tem O dom de amar Que sabe Me perdoar E deu a vida Para nos salvar Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração As vezes No meu peito Bate um coração De pedra Magoado O frio Sem vida Aqui dentro Ele me aperta Não quer saber De amar Nem sabe Perdoar Quer tudo E não sabe Partilhar Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Lava Purifica E restaura-me De novo Serás O nosso Deus E nós Seremos O teu povo Derrama Sobre nós A água Do amor O Espírito De Deus Nosso Senhor Jesus Manda teu Espírito Para transformar Para transformar Meu coração Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Oremos Tendo participado Do vosso sacramento de amor Imploramos a Deus Que conformados Ao Cristo Na terra Nos associemos No céu A sua glória Por Cristo Nosso Senhor Amém Atenção para alguns avisos Do santuário As nossas missas votivas Acontecem Segunda-feira Pelos falecidos Às doze horas Terça-feira Rezamos pelos enfermos Onze e quinze Temos intercessão Em seguida Santa Missa Com novena Próxima terça Com o nono dia Pedindo Pelas suas Santas Chagas Curai-nos do medo Dezoito horas Missa da família Com o padre Cristian Shankar Quarta-feira Mariana Quinto dia Com novena Em honra A Nossa Senhora De Guadalupe Nossa Senhora De Guadalupe Protegei-nos Dos perigos Da violência Missas com novena Às sete e trinta Doze E dezesseis E trinta Temos o programa Rede Vida Evangeliza Ao vivo Às vinte e uma horas Quinta-feira Temos a quinta Eucarística Com o quarto dia Pedindo Jesus misericordioso Tal qual és tu Eu quero ser Missas às sete e trinta Doze Dezoito E vinte horas Adoração ao Santíssimo Acontece às onze E às dezenove horas E na quinta Eucarística Também temos O louvor Às santas chagas Às quinze E quarenta Toda sexta-feira A nossa missa Com novena Em honra A Jesus misericordioso Com o tema Jesus misericordioso Que a tua palavra Seja luz Para os meus passos A próxima sexta O nosso sétimo dia Domingo As missas Acontecem Às nove Onze Dezoito E o santo terço Às dezessete Quinze Dia nove Como já mencionado Próxima terça-feira Às dezoito horas Temos a missa Da família Com o padre Christian Shankar A missa Do dia das crianças Na próxima semana Doze Do dez Às quatorze Horas Com o padre Reginaldo Manzotti Irá acontecer No parque Cambuí Na fazendinha Iniciando Com as atividades Voltadas À família E às crianças E às nove Horas Também teremos A pregação Levar um quilo De alimento E um lenço Branco Dia treze De outubro Venha participar Do encontro Relacionamento De sucesso Um encontro Para resgatar A confiança E a cumplicidade Na vida a dois Que irá acontecer No auditório Da TV Evangelizar Inscrições No café Do santuário As vagas São limitadas Participem Da campanha Assinatura Do livro Ouro Para a reforma Da capela Do santíssimo Mais informações Na secretaria Do santuário E no próximo Dia 14 De outubro Participe Do retiro Missionário Tenda Do senhor Vivência De amor E fé Que irá acontecer No anfiteatro Das santas Chagas De Jesus A partir Das 14 Horas Pregação Com Astromar Braga Irmã Zélia Adoração Com o padre Lucimar De Assis Concluindo A santa missa Às 18 Horas Para essas informações E todas as outras Acessem o site Do santuarioguadalupe.com.br Eram esses os nossos avisos Fiquemos em pé Seguremos nas mãos Os objetos Que o padre Antes Antes da benção final Como padre Do sagrado coração De Jesus Padre Ari Ou padres Deunianos Como somos conhecidos No Brasil Gostaria de compartilhar Com vocês Também Uma experiência Que o lado aberto Do coração De Jesus Nos ensina Eu sou Padre Ari É a primeira vez Que eu estou aqui É uma alegria Estar aqui Rezar Presidir Esta Santa Eucaristia E estar em tantos lares Por este Brasil Afora Eu estou em Curitiba Desde 2013 E estou atualmente Como diretor Da faculdade Do colégio EZIC Que é uma obra Educacional Que faz parte Da nossa congregação O coração De Jesus Ensina Para mim Pessoalmente A contemplação Da cruz Que é o lugar Onde eu sinto Com mais veemência A amizade Com Jesus Na cruz Ele se entregou Por mim Sem jamais Contar Com alguma Retribuição Minha Ele me amou Sem que eu Hivesse feito Nada para merecê-lo Ele sabia Neste seu amor Que eu muitas Vezes Iria passar Ao largo E fazer Pouco caso Dele Os braços Abertos De Jesus Na cruz Me dizem És amado Sem restrições Eu vou Contigo Mesmo que Te afastes De mim Estarei Contigo Também Quando a cruz Te atingir Mantenho Meus braços Abertos Para te abraçar Espero Por ti Até que Te lances Em meus braços És livre Espero Espero e confio Em vós Muito bem Vamos para A bênção Quem tiver seus objetos Você que está em casa Também Pegue seu objeto E esta bênção Agora vai chegar Até a tua casa Até o teu lar Cantemos Que mostra o amor Que perdoa os pecados Que eu fiz A bênção Eu encontro Ali Então Eu percebo Que as dores Em mim Em verdade Já estão Na cruz Se eu morrer Foi o preço Pobre Salvação Eu encontro Ali Me Nunca Subi-me O altar da dor O filho De Deus Por um Pecador Se o teu Sangue Curar Toda Ferida Em mim Livre serei, ó Senhor, pra te seguir Se o teu sangue curar toda a ferida em mim Livre serei, ó Senhor, pra te seguir O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Abençoe-vos, sagrado coração de Jesus, misericordioso Ele que nos ensina o amor, a bondade e a graça Deus não se cansa de esperar, Deus também aguarda o teu tempo Cada um tem o seu tempo, a graça do Senhor é todas as horas O nosso tempo nem sempre é todas as horas disponível Assim como Jó, sejamos hoje fortalecidos na esperança Sejamos iluminados com sabedoria para escolher com santidade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Idem em paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Não mais haverá lágrimas Não mais sentirei dor Se o teu sangue curar toda a ferida em mim Livre serei Transcrição e Legendas Pedro Negri